Música Olá você amigo internautora da Criativa Online Boa noite, 18 horas 11 minutos Nós estamos de volta em mais um Direto da Redação Eu sou Ivanildo Bastos E trago as principais informações do Portal Criativa Online Confira aí Olha Peloto de São Miguel das Matas é destaque do Motocross em Laje Grupo de Laje realiza o Natal das Crianças na região da Baixa da Alegria Também loja de roupas foi arrombada na Feira Livre de Amargosa nesta quinta Incêndio na manhã desta sexta-feira no Shopping da Bahia em Salvador Marquinhos da Sugupira foi eleito o presidente da Câmara de São Miguel Ainda prefeito Zé Renato e o ex-prefeito Teté falam das eleições em São Miguel das Matas Comandante da PM faz a segurança nas eleições da Câmara de São Miguel e também fala da 99ª CPM Amargosa Perigo nas estradas, imprudência pode gerar acidentes fatais Confira já já Proprietários da Mboga Auto Center em Amargosa falam de um ano de trabalho realizado na cidade de Amargosa E nós estivemos lá acompanhando um café da manhã Ainda tempo e temperatura Já já todas essas informações no Portal Criativo Online já está Você vai acompanhar, claro, no nosso programa direto da Redação Música Traga o que ele faz com café da manhã Ainda tempo e temperatura Já já todas essas informações no Portal Criativo Online já está Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Muito bem, nós voltamos aqui com o nosso direto da Redação As principais informações do Portal Criativo Online No nosso programa que acontece todas as segundas-feiras E as sextas-feiras às 18 horas Um prazer saber que você está sentindo do outro lado Você pode participar, inclusive, através das nossas redes sociais do nosso programa WhatsApp 75988671415 982551231 Facebook, Instagram e YouTube Participe da nossa programação A partir de agora O nosso direto da Redação As principais informações do Portal Criativo Online Eu sou Ivanildo Bastos É um prazer mais uma vez estar aqui com você Olha, o piloto de São Miguel das Matas É destaque no motocross Que aconteceu na cidade de Laje no último final de semana As imagens estão aí O piloto de São Miguel, o Irã Nesse domingo o piloto de São Miguel, Irã Bittencourt, ganhou o título de campeão em motocross na cidade de Laje Foi o último domingo do ano na categoria trilheiros O integrante do grupo Brutus Off Road fez bonito E ocupou o primeiro lugar Ocupou o primeiro lugar na competição que aconteceu em Laje No último final de semana Olha, o grupo de Laje realiza Natal das Crianças na região da Baixa da Alegria E algumas imagens você acompanha aí Participantes que integram um grupo de WhatsApp O Laje Lioza em Laje no Vale de Criçá Realizaram a festa de dezenas de crianças da localidade da Baixa da Alegria Foram realizadas diversas ações para marcar o Natal Como distribuição de comidas e brinquedos Acompanhadas de brincadeiras tudo em família De acordo com os organizadores do evento A ação foi bem sucedida É, informações de toda a região no Portal Criativo Online Acompanhe Olha, em Amargosa Uma loja foi arrombada na Feira Livre ontem A gente acompanha a matéria na íntegra No Portal Criativo Online Uma loja de roupas foi arrombada na madrugada desta quinta-feira Na Feira Livre de Amargosa E várias peças de roupa masculina foram levadas Causando prejuízo de mais de mil reais Segundo informações do proprietário O autor do crime teria usado um serrote Para abrir uma passagem do teto na loja que é revestida de gesso Essa matéria completa está no Portal Criativo Online Você acompanha, portanto, criativoonline.com.br Incêndio em Salvador na manhã desta sexta-feira O incêndio que aconteceu no Shopping da Bahia na Saia de Salvador O fogo já foi controlado A gente acompanha algumas imagens Imagens de um internauta do Portal Criativo Online Que nos enviou, hoje pela manhã Esse incêndio que aconteceu no Shopping da Bahia em Salvador De acordo com informações O fogo já foi controlado mais cedo Pelo corpo de bombeiros Matéria completa você acompanha no Portal Criativo Online As principais informações da nossa região e da Bahia, é claro Olha, aconteceu ontem as eleições Para a nova mesa diretora Para o bienio 2019-2020 E o Marquinhos da Sucupira foi eleito presidente Com 5 votos a 4 A gente acompanha a matéria na íntegra Com Marquinhos da Sucupira Magno Bastos esteve lá juntamente com Ian Iago Lázaro E também com Cristóvão Guimarães E ele bateu um papo com Marquinhos da Sucupira Acompanhe o direto da redação É um momento muito feliz para nós É um momento que eu tenho certeza que o povo de São Miguel Já esperava que acontecesse Porque desde lá onde saiu meu nome como candidato Da presidência da Câmara Eu me mantis, sempre disse Sou candidato, só se eu não conseguir voto Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir Então hoje ficou provado aí Estou hoje como presidente muito feliz Agradeço a todos que vieram me apoiando E principalmente aos vereadores que cederam E que colaram comigo para que eu viesse ser o presidente dessa casa Então meu nome saiu lá com o prefeito Zé Renato Para que fosse o presidente da Câmara E lá vem se trabalhando E onde eu vi que eles tinham uma outra intenção De colocar uma outra pessoa Então momento nenhum quando eles conversaram comigo Quando eles queriam fechar a chapa comigo Eu disse a eles que não era candidato Sempre eu confirmava para eles Sou candidato Tanto para eles como para os colegas O vice-prefeito falou ali no momento Se vender o traidor Eles sabem que isso não acontece comigo Porque minha dignidade de dinheiro não vai comprar E se tem alguém que acha Se ele acha que eu fui falso com ele Eu acho que ele pode ser mais comigo do que eu com ele Pela situação assim Que no momento que surgiu o nome da esposa de Lai Eles momento nenhum tesaram com o prefeito Que o candidato tinha que ser eu Eles logo abraçaram E simplesmente queria que eu cedesse E eu digo Estou com o povo O povo está sempre me incentivando Para mim ser o candidato da Câmara Então sou candidato E vai ser da vontade de Deus e do povo Então hoje foi provado Muito bem Nós conversamos aí com o Marquinhos da Sucupira Ele que foi eleito O presidente da Câmara De São Miguel das Matas Que aconteceu ontem pela manhã Nós conversamos também com o prefeito Zé Renato E o ex-prefeito Teté Eles falaram São bases Cada uma do seu lado E eles falaram Das eleições que aconteceu ontem A gente acompanha um trecho da matéria Feita também pelo repórter Magno Basso É o resultado de mais uma manipulação É o resultado de alguém que não tem nunca como a ideia de perder o poder Que depois de 10 anos quer insistir Como se isso aqui fosse a sua casa Como se isso aqui fosse um concurso público Que estivesse a manter Esse é o primeiro aspecto Mas isso não é o mais importante Mas o importante é Não deixar que os vereadores votem democraticamente Pegar os vereadores Para trancar nos quartos Nas salas da Câmara Não sei se para propor De qualquer maneira Pressionar psicologicamente De tal maneira que fica insuportável Em função não apenas disto Mas da consciência dos vereadores Nós buscamos retirar aqui a nossa bancada Entendendo que de fato A resposta também virá nas urnas Recebi muitas provocações lá Não responderei Não responderei porque não é do meu fetil Isto é daqueles que sempre fizeram Que sempre fizeram na pressão Ou fazendo opressão Nas pessoas para não ter medo Bom dia companheiros e companheira miguelense Nesse momento é uma hora muito oportuna Entendeu Que é uma decisão da Câmara Que na verdade O senhor prefeito criou um grupo Para querer tomar o poder do legislativo Mas na verdade Não é a realidade Porque a maioria não aceita Esse povo que acompanha a gente Não tem preço Não se vende Não se troca Não é de vergonha E ele não tem vergonha nenhuma Que tudo o que ele achou Ele está traindo o povo de São Miguel Traindo o grupo Não faz nada O homem que ninguém sabe Para que vem até hoje Olha nós conversamos também Com o comandante da PM Na cidade de Amargó De São Miguel das Matas Digo O subtenente Marcelo Ele que fez a segurança Nas eleições De São Miguel das Matas Da Câmara Municipal E também falou Da 99ª CPM Em Amargó A Polícia Militar Como sempre Está presente nos eventos E grandes eventos E também eventos Onde somos solicitados Para que mantenham a segurança Fomos solicitados aqui Para dar apoio Aqui a segurança Na eleição aqui Da Câmara de Vereadores Aqui do município Contamos aqui Com um reforço Aqui também Dos policiais De Amargosa E outros aqui da Fogo Para que pudéssemos Dar uma segurança melhor Para que ocorresse tudo Dentro da normalidade Infelizmente teve Algumas situações Que fugiram aí um pouco Da normalidade Mas com conversa Com o diálogo A gente conseguiu Aí contei Fazer com que Prevalecesse aí A vontade aí Dos que aqui vieram Para assistir aqui A eleição da Câmara Aqui de Vereadores Conseguimos aqui Fazer um policiamento Acontento Aqui na região Com policiais Realmente Doutrinados Profissionais Para que a gente Mantenha E tenha a segurança Que a gente está tendo Aqui na região Graças a Deus Conseguimos aqui Ter um índice de violência Muito baixo Inclusive comparando A outras regiões E fazemos aqui De tudo Né? E em parceria Com a comunidade Com O poder Executivo Legislativo Para que a gente Mantenha Né? Essa tranquilidade Que a gente tem Aqui na nossa região Olha O internauta Registrou imagens De perigo Nas estradas Imprudências Que podem gerar Acidentes Fatais A gente Vai passar Imagens Bem lamentáveis Em rodovias federais E aqui na Bahia Também não é diferente Em nossa região Sobretudo Um vídeo Foi feito Para o internauta Indicado Que indica Um pouco De imprudência Que muitos motoristas Sem no trânsito Brasileiro Uma carreta Modelo Cegonha Fez uma Atrapagem Ultrapassagem Descabida E colocou em risco Vários carros Que precisam Se lançar Na contramão Cenas Lamentagens Lamentáveis Que acontecem Em todo o país E também No nosso estado Muito complicado Essa imagem Que a gente Acompanha aqui Feita através De um internauta Que enviou Ao portal Criativo Online Olha Hoje pela manhã Nós estivemos Na cidade Amargosa Para acompanhar Um café da manhã Em comemoração A um humano Da Mboga Auto Center Uma oficina Principalmente Da área De suspensão De veículos Que fica próximo Ao Maracanã Nós conversamos Com os proprietários Thaís E também O Boga Acompanhe um trecho Da matéria De suspensão Exatamente Comecei Na oficina De Manuel Há muito tempo Atrás E hoje Estamos aqui Com esses serviços E a gente já Presta outros tipos De serviços Há mais tempo Que é a minha oficina Mecânica Que eu tenho lá No bairro da Cateara A gente já tem Um bom tempo Nessa estrada Temos aí Na faixa De uns 15 anos De comércio Em Amargosa E graças a Deus O povo de Amargosa E região Acolhe bem A gente A gente A gente tenta fazer O nosso trabalho Da melhor forma Possível Para trazer conforto E qualidade Do nosso serviço A nossos clientes 15 anos Já de serviços Na área mecânica Mas aqui Um ano Comemorando É muito bom Receber Inclusive Empresários Lideranças políticas Parabenizando vocês Aqueles empreendimentos Realizados em Amargosa Exatamente 15 anos Que a gente tem No comércio Essa loja Aqui da gente Que a gente Estamos trabalhando Agora Com alinhamento Balanceamento Pneus Isso aqui é um ano Entendeu E esse grupo Aí é o grupo Que chega e incentiva A gente Que de certa forma O município Precisa deles Para crescer E gerar empregos Para que o povo Que tem emprego Tem dinheiro Para comprar um carro Que tem dinheiro Para vir até fazer Uma revisão Com a gente Tudo É esse ciclo Que movimenta A economia Do nosso município E carro Dos familiares Tal e tal Mas estamos aqui Abrangindo mais um ano Um ano Do nosso empreendimento Um ano De aniversário Da loja E assim Quero fazer o convite Para todas as pessoas Virem visitar Nossa loja E aproveitar Hoje Um dia bem especial Com o nosso café da manhã Que estamos fazendo Algo diferente Para comemorar Esse um ano De loja Aqui De aniversário Você dizia Que tem oficina Lá na Catiara Continua A oficina mecânica Já há alguns anos Aqui Há um ano Mas esse serviço De suspensão Isso Além desse serviço Já alincado Alinhamento Balanceamento Suspensão Fala todos os serviços Que são realizados E serão realizados A partir do ano que vem Olha Aqui nessa loja Nós temos o foco No alinhamento Balanceamento Suspensão Injeção eletrônica Troca de óleo Filtros A partir A partir da suspensão Em geral Lá na Catiara Onde nós estamos Ampliando Agora a partir De 2019 Nós vamos estar Ampliando Para estar Oferecendo maior Comodidade Os nossos clientes Tempo Em toda a região Como é que vai ficar O tempo Sobretudo No final de semana Vamos saber Como é que fica A nossa região Tempo e temperatura No direto Da redação Tempo e temperatura Para toda a região Confira portanto Cidade de Amargosa Sábado Amanhã 22 graus A mínima 32 graus A máxima Arcealmente nublado Itatim 23 graus A mínima 32 graus A máxima São Miguel das Matas 22 graus A mínima 33 graus A máxima Tempo Arcealmente nublado Tempo também Em Santo Antônio De Jesus 22 a mínima 33 a máxima Elísio Medrado 22 a mínima 32 a máxima Vazedo 23 a mínima 23 a mínima 33 a máxima Laje 23 a mínima 33 a máxima Jiquiriçá 22 a mínima 32 a máxima MUTUIP MUTUIP 22 a mínima 22 a mínima 33 a máxima É o tempo e temperatura É o tempo e temperatura Para toda a região Você confere No portal Criativo Online É as principais informações Inclusive do tempo A gente tem que ficar atento Como é que fica o tempo Em toda a região E a gente passa sempre E a gente passa sempre aqui Para você Maiores informações Através do Criativo Online www.carne.com.br No link Tempo Olha agora é hora de mandar um abraço para você que está nos acompanhando em todo canto da região Nos acompanhando ao vivo Eu sei que algumas pessoas estão nos assistindo aí Esse é o momento de mandar um alô para você Através das nossas redes sociais Muito bem Um abraço a você que está nos acompanhando aí através do Facebook E também através do WhatsApp Eu quero mandar um abraço A Mira de Vazedo Está nos assistindo Deixou ok aqui no WhatsApp Forte abraço A Renata também de Santo Antônio de Jesus Já deixou ok aqui Está nos assistindo Nosso amigo Miki Também está nos acompanhando O Beto de Alice Medrado Também está nos acompanhando A Thaís Também de Amargosa Está nos assistindo Forte abraço a você Que está aí Acompanhando o portal Criativo Online Acompanhando a nossa transmissão ao vivo É a nossa live direto da redação Você que está sempre Nos acompanhando é um prazer É um prazer saber que você está nos assistindo cotidianamente Um abraço também para o amigo Ildeval Oragão É o nosso secretário de infraestrutura de São Miguel O Valdemar Santos também Geisa Patrícia Beijo Uma ótima noite a todos os miguelenses Um abraço a Geisa também Que está nos acompanhando Você Internauta Amigo internauta Como eu sempre digo Amigo internauta Forte abraço É muito bom saber que você está aí do outro lado Nos acompanhando Nas publicações das matérias Nas publicações nas redes sociais E também aqui Na nossa live Direto da redação Hoje é sexta-feira Dia 28 de dezembro Na segunda-feira a gente volta No dia 31 Com mais uma live direto da redação Essa live vai ser especial Que é véspera de De Réveillon E a gente vai mandar um recado especial Para você Amigo internauta Que está sempre nos acompanhando Sobretudo Que nos acompanhou Nesse ano de 2018 A gente agradece muito a você Por estar sempre fazendo parte Da nossa história Inclusive Lavagem do Bom Fim 2019 Criativa Online Vai acompanhar tudo de pertinho Tudo de pertinho A nossa equipe de reportagem Magno Bastos Eu e Ivanildo Bastos Também Cristóvão Guimarães Iago Lázaro E também o nosso gerente de jornalismo Ivan Luiz Santana Estará lá acompanhando Fazendo percurso de 8 quilômetros Até a Colina Sagrada Levando todas as informações Para você Amigo internauta É a nossa razão de ser É a nossa razão de existir Outra coisa Você pode ser nosso parceiro Você pode ser o parceiro Da Criativa Online Na cobertura desse Grande evento Conhecido Nacionalmente Muito bom Ficar com você Mais uma vez Forte abraço Amigo internauta Eu sou Ivanildo Bastos Sempre no apoio De Magno Bastos No apoio também Do nosso jornalista Ivan Luiz Santana Apoio também Dos nossos parceiros E repórteres Da região Forte abraço Bom final de semana Bom final de semana E até segunda-feira Amigo internauta Forte abraço Fiquem com Deus Adeus Tudoió Travis Tchau 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 Tchau, tchau.